Eu vou te falar, minha cabeçada. A boneca ligou, se ligou e tava fritando, é porque eu desliguei, não sei o que que eu fiz. Ai, não gostei desse fogão, hein. Obrigado, gente, mas eu não gostei. Fiquei ruim de mexer. Um soco. Agora foi, gente. Bota o bacon, bota o bacon, bota o bacon. Tá bom, hein. Lá vamos dar em bomba. Vamos dar em bomba. Ah, deixa eu ver, será que é quente? Queimando? Ai meu Deus, eu não sei mexer em mim. Eu tô desesperada. Ai, Tchau! Ai! Ai, não sei mexer em mim. Ai, ai, ai! Tô achando que essa colher tá querendo derreter. Vamos ver com a mão. Pediram uma desenteria. Ela que é uma caganeira de potencial. Já aprendi, gente. Meio assim que fiz assim. Manteiguinha no pão. O cafezinho já tá pronto já. Porque eu tava com preguiça de passar, né? Olha esse café que eu acabei de passar falsa. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o nosso próximo vídeo. Fui.